o salve rapaziada tudo certo com vocês como é que vocês estão cenário diferente como eu falei para vocês tô aqui em BH na casa da minha namorada então a gente vai se vai improvisando mas vamos tentar entregar um conteúdo bem legal um conteúdo onde a gente possa refletir esse momento do Atlético porque se a diretoria do Atlético ela precisa agir mais do que qualquer coisa eu acho que para o torcedor resta refletir entender cenários entender para qual caminho o Atlético tá indo se é um caminho positivo se não é um caminho positivo eu quero trazer essa reflexão aqui para gente trocar uma ideia porque ontem eu vi Bahia Juventude né vivendo Bahia Juventude me despertou algo muito forte em relação ao que o Rogério Senna vem fazendo no Bahia eu não pedido para que o Rogério Senna ele assuma o Atlético mas como algumas decisões por parte tanto da safra do Bahia da diretoria do Bahia acabou influenciando diretamente em um trabalho que hoje está no G4 que hoje joga um bom futebol Bahia no passado brigou para não cair Bahia perde o título baiano para o Vitória Bahia ele é eliminado da Copa do Nordeste para o CRB e no final das contas o Rogério Senna é mantido e é mais do que o Rogério Senna é mantido porque acho que a gente tem que entender no futebol que ideias são maiores que personagens uma ideia foi mantida o modelo de jogo foi mantido a maneira de se ver com o futebol que o Rogério traz ao Bahia foi mantido então no final das contas o que a gente vem refletir aqui é o Atlético trocou várias pessoas foi Wesley foi Turra foi Filipão foi Cuca foi Osório mas dentro dessas mudanças a gente não tá falando só de mudanças de personagens que não vinham fazendo um bom trabalho porque muitos deles realmente não vinham fazer um bom trabalho mas a gente tá falando também sobre mudanças de ideias sobre ruptura atrás de ruptura sobre mudanças de caminho e hoje deixam o Atlético perdido e hoje fazem o Atlético não saber aonde que ele quer chegar ou até saber onde ele quer chegar porque eu acho que isso é óbvio para qualquer time de Série A de campeonato brasileiro mas não saber como ele quer chegar e talvez esse seja o grande problema do clube hoje óbvio que vão falar de disposição dos jogadores logo que vão falar de amadorismo da diretoria mas eu acho que no final das contas tudo se reflete numa falta de um modelo de jogo bem definido tudo se reflete numa falta de pensar futebol tudo se reflete numa falta de você olhar para dentro de campo e saber o Atlético vai se comportar dessa maneira porque isso não existe o Atlético ele entra nos jogos quase que ao aleatório dependendo de uma individualidade aqui uma individualidade ali e dependendo principalmente do Fernandinho quando a gente vê outros times não só o Bahia você entende que tem um coletivo você entende que os jogadores se encontram mais você entende que os jogadores eles têm toda uma interação ali a impressão que eu tenho é que o torcedor do Atlético ele nem lembra como é um time bem treinado a impressão pessoa que eu tenho que o torcedor do Atlético ele nem assim nem tem na memória dele o que é realmente um time voltado para tá aqui tem triangulações que tem conexões se você for parar para pensar o Wesley tentou ali aí antes foi o Antônio Oliveira aí depois você voltou o Thiago Nunes é muito pouco se você for levar em consideração o período de tempo que a gente está falando é muito pouco se você levar em consideração um clube que se orgulha em ser um clube organizado um clube que se orgulha em ser um exemplo de gestão no futebol brasileiro mas cada vez mais a gestão exemplar do Atlético ela tá ficando realmente só para os vários números ela tá ficando realmente só para um cuidado é institucional de gestão porque a gestão esportiva do Atlético ela calma aí que subiu aqui a gestão esportiva do Atlético ela tá longe de ser uma gestão esportiva perto do mundo ideal então assim contratar um treinador um treinador que possa nos dar uma ideia de jogo seja uma ideia mais simples como a gente falava do Ramon Dias seja uma ideia mais complexa como a gente pô acredita no Fernando Diniz ou seja uma ideia ok como é do Carlos Carvalhal independente de qualquer coisa o Atlético precisa ter essa ideia bem definida que parece pelo que eu sei de informações que o futebol vai buscar um jogo mais posicional um jogo mais ofensivo um jogo mais de posse que entende que essa é a identidade do Atlético e com todo respeito isso já era para estar bem definido há bastante tempo em nenhum momento era para a gente ser optado por um jogo de transição um jogo que a gente recuava um jogo que pouco conversa com o clube principalmente apostando como a gente apostou financeiramente no trabalho do Filipão apostando como a gente apostou financeiramente no trabalho do clube o custo-benefício desses dois trabalhos em relação à maneira de fazer o Atlético jogar foi um custo-benefício muito baixo e que agora a gente possa dentro dessa ideia seja de um jogo mais posicional seja de um jogo mais expressão enfim se abraçar uma ideia de jogo e ter sequência se abraçar uma ideia de jogo e não mudar daqui a seis meses e não mudar daqui a três meses e não mudar daqui a quatro meses mas isso passa por contratar um técnico que primeiro o clube acredite que o torcedor acredite que 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 tenha o mínimo de capacidade de fazer com que esse período não pareça um período perdido de fazer com que esse período não pareça um período ao léu pareça um período que tem lógica e que a diretoria a partir do momento que confia nesse profissional confia de verdade não fica trocando a cada três quatro cinco seis meses essas rupturas em sequência hoje fazer um atlético não ter uma identidade bem definida essas rupturas em sequência hoje fazer um atlético esportivamente ser um clube eu vou nem falar perdido mas muito pouco orientar os apele como se comporta o edio como se comporta a nova e como se comporta os jogadores eles têm que assimilar uma ideia a cada três quatro meses aí você vê por o baía sendo diferente aí você vê o próprio flamengo que hoje é líder do campeonato brasileiro vivendo uma situação difícil ali mantendo tite clube sem convicção não chega a lugar nenhum clube sem bom treinador não chega a lugar nenhum o atlético não tem convicção não tem um bom treinador o atlético precisa acertar essa próxima escolha o atlético precisa dar tempo a um profissional é um absurdo que dentro da realidade do futebol brasileiro o atlético desde 1982 gente até para vocês aqui desde 1982 ele não dá um ano de trabalho no treinador ele não dá um ano de trabalho para um profissional fazer com que as coisas aconteçam óbvio que tiveram saídas que o clube não gostaria mas também em muitos momentos o clube ele não bancou ele não justificou ele não entendeu o que que a melhor a melhor escolha costuma ser a continuidade vou tentar ajeitar essa câmera aqui um ângulo pega muito atacando aí o outro ângulo a parada ela ela escorrega vou tentar botar mais um livrinho aqui para apoiar como eu disse para vocês era improviso mas acho que o recado ele tá dá a gente precisa de volante a gente precisa de lateral a gente precisa de atacante a gente precisa de de várias posições a janela do atlético é uma janela muito necessária para a sequência da temporada mas a gente precisa principalmente de um técnico levando em consideração que o técnico é uma peça que influencia outras tantas peças é basicamente disso que o atlético precisa nesse momento valeu pessoal estamos junto a nós deixa aqui o nome que você acredita que é o técnico ideal do atlético forte abraço valeu